Eu não é o melhor, quero te dar, me derramar aos teus pés. Cheio de uma imagem e silencio, é o desejo do meu coração. Cheio de uma flor, vou errar o caminho, meu coração amará aos teus pés. Traçam e vão, vão me ver, e vou voltar, cheio de você, não faço, eu quero ser. Quero te dar, me derramar aos teus pés. Quero te dar, me derramar aos teus pés.